Garantida a prioridade no pagamento de honorários e alvarás junto ao TJRS. Ordem Gaúcha solicita ao TJRS recálculo automático no Eproc durante o recesso. Começa agora o correspondente OAB RS. Na segunda-feira, o presidente da Ordem Gaúcha acompanhou uma comitiva da subsessão de Salto do Jacuí em reunião na CGJ. Confira. Na última segunda-feira, Leonardo Lamacchia liderou a subsessão de Salto do Jacuí em reunião realizada na Corregedoria-Geral de Justiça do TJRS. Na ocasião, as lideranças levaram ao conhecimento do desembargador Giovanni Conti as demandas de prestação jurisdicional na comarca local. De acordo com o presidente da OAB RS, o reforço no número de servidores na comarca foi um dos temas abordados durante o encontro. Mais uma agenda aqui na Corregedoria-Geral de Justiça, onde nós fomos recebidos para tratar de melhorias de prestação jurisdicional. E dessa vez, com a subsessão do Salto do Jacuí, buscando um reforço no número de servidores numa comarca que abrange alguns municípios ali da região. Então, uma agenda importante. Conseguimos já avanços, como temos conseguido, a partir também das nossas reuniões mensais com o desembargador Giovanni Conti e com a Corregedoria, muitos avanços em relação à prestação jurisdicional. E hoje, com o Salto do Jacuí, não foi diferente. O presidente da subsessão de Salto do Jacuí, Carlos Ravanello, destacou o apoio recebido por parte da diretoria da OAB RS. Para nós é de suma importância a participação e o empenho e a dedicação do movimento do nosso presidente Leonardo Lamacchia, a integração que faz com o desembargador Giovanni Conti, em defesa do aumento do número de servidores para o Fórum do Salto do Jacuí. Em 2022, a OAB RS acompanhou 29 reuniões entre subsessões e a Corregedoria Geral de Justiça. Quem nos traz mais detalhes sobre as últimas reuniões do ano é a repórter Renata Pias. Na tarde da terça-feira, três comitivas lideradas por Lamacchia foram as últimas antes do recesso forense, que inicia no próximo dia 20 de dezembro e se estende até 6 de janeiro de 2023. As subsessões de Santa Rosa, Santo Antônio da Patrulha e Encruzilhada do Sul apresentaram ao desembargador as demandas locais. O primeiro encontro do dia reuniu dezenas de representantes do Judiciário, Legislativo e Executivo pela elevação de entrância da comarca de Santa Rosa, de intermediária para a final. A principal justificativa para o pleito é a instalação de uma vara regional empresarial que abrangerá 97 municípios. Estamos, então, todos apoiando esse pedido porque entendemos que é um reconhecimento para o trabalho realizado na comarca de Santa Rosa e também uma forma de desenvolvimento regional. Já a subsessão de Santo Antônio da Patrulha foi solicitar a elevação de entrância da comarca de inicial para a intermediária. Essa foi a segunda ida da subsessão à CGJ. A primeira ocorreu em fevereiro. Uma união de esforços para nós conseguirmos elevar a entrância a algo tão necessário para a comunidade de Santo Antônio. Eu acho que estamos em um ótimo caminho. Com certeza obteremos êxitos logo, logo. O motivo da última das três reuniões do dia foi a necessidade de aumento no número de servidores do judiciário em Encruzilhada do Sul. A gente mencionou o doutor Leonardo a respeito dessa situação e ele foi amplamente favorável e se predispôs a nos acompanhar. Na próxima semana, acontecerá a última reunião mensal entre a OBRS e a CGJ neste ano. Para o presidente Lamáquia, o balanço da aproximação entre as entidades tem sido muito positivo. Foram as últimas agendas de subsessões aqui na Corregedoria-Geral de Justiça e eu acompanhei todas ao longo deste ano. E nós conseguimos entregar sim melhorias de prestação judicial a partir desta relação institucional criada entre a OAB do Rio Grande do Sul e a Corregedoria-Geral de Justiça. Teremos agora a nossa última reunião no dia 14, a reunião entre o Corregedor-Geral e o presidente da OAB que nós instituímos de forma inédita nessa gestão para tratar ainda de outros problemas fazendo um balanço muito positivo deste ano de 2022. Esta semana, a Ordem divulgou uma nota em defesa da democracia. Confira esse e outros comunicados oficiais da instituição no nosso site oabrs.org.br Agora vamos com a agenda de compromissos da diretoria da Ordem Gaúcha. O presidente da OAB do Rio Grande do Sul participou da abertura do 4º Seminário Nacional de Direito Previdenciário promovido pela Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul e pela Associação Brasileira de Advogados. Lamac, acompanhado da secretária-geral adjunta e coordenadora das comissões da Ordem Gaúcha, Carina Conteiro, participou da reunião de trabalho dos presidentes e membros das comissões da entidade. Gustavo Iurren, secretário-geral da Ordem Gaúcha, se reuniu com a nova coordenadora do SEJUSC do TRT4. E na quinta e sexta-feira, Lamáquia foi à região da fronteira, onde se reuniu com a Advocacia das Subseções de São Gabriel, Alegrete e de Uruguaiana. Além disso, pautas em gabinete e participações em eventos também fizeram parte dos compromissos dos diretores. E antes de a gente continuar com o programa, né, Evelyn, queremos fazer um convite ao nosso público, né, para as pessoas que ainda não são inscritas em nosso canal se inscreverem, também para ativar o sininho para não perder nada sobre a Ordem Gaúcha aqui no YouTube e, claro, curtir este vídeo para que ele alcance mais pessoas. A Subseção de Ijuí completou 50 anos de história. Lamáquia participou da solenidade realizada na última sexta-feira. Confira. Na sexta-feira, dia 2, Leonardo Lamáquia esteve pela quarta vez em Ijuí, agora para participar da solenidade que marcou os 50 anos da subsessão. O presidente da OAB do Rio Grande do Sul destacou a importância de celebrar e reconhecer o passado, assim como apontar caminhos para o futuro da advocacia da região. 50 anos não são 50 dias, não são 50 semanas, são cinco décadas de trabalho de todos que fizeram a 23ª Subsessão, que compreende Ijuí e outras comarcas. Então, eu estou muito feliz em estar aqui. Nós que, essa é a minha quarta vinda a Ijuí em 11 meses, lançamos a pedra fundamental da nova sede, a nova casa da advocacia aqui da 23ª Subsessão. E hoje, essa festa tão bonita e tão significativa, com tanta representatividade, para comemorar 50 anos de relevantes serviços prestados à advocacia e à cidadania. A presidente da Subsessão de Ijuí, Maria Cristina Luciom, destacou a importância da solenidade e a união da advocacia da região. E reafirmar a união da nossa classe, a história bonita que nós temos aqui na Subsessão. Nós temos muitas conquistas que a advocacia promoveu aqui, como a Vara Federal Enjuí, os seminários de direitos previdenciários, que são tradicionais na região aqui também. Então, nós temos muito o que comemorar, porque a nossa história nos traz muito orgulho. Durante a cerimônia, os ex-presidentes da 23ª Subsessão foram homenageados. O destaque da noite foi a entrega da medalha Leonardo Macedônia ao atual tesoureiro da OAB Juí, Mirko Roque Frantz, e para os ex-presidentes Flávio Roberto Friedrich e Luiz Carlos Vasconcelos, que também recebeu o diploma de jubilação. Diante de diversos relatos da advocacia, de que os prazos no EPROC estadual não estão sendo suspensos durante o período das férias forenses, a Ordem Gaúcha solicitou o recálculo automático dentro do sistema. Lembrando que o período de recesso forense está previsto no CPC, conquista oriunda da Ordem Gaúcha. A OAB RS garantiu a prioridade no pagamento de honorários e alvaraz junto ao TJRS. Lamarck enviou um ofício ao tribunal solicitando a agilização no pagamento de alvaraz e honorários antes do recesso forense. O pleito foi atendido pela Corregedoria. E no final desta sexta-feira, o TRT-4 e o TRF-4 também acolheram o pedido da Ordem e irão priorizar a emissão de alvaraz e o pagamento de honorários. E chegamos ao fim de mais uma edição do correspondente OAB RS. Mas antes, a gente tem um convite. Na segunda-feira, dia 12 de dezembro, de Estadual de Defesa das Prerrogativas, a CEDAP irá realizar um encontro estadual. O evento terá início às 9h30 no OAB Cubo. Acesse o nosso site e saiba mais. Além disso, mais informações sobre a Ordem Gaúcha você encontra em nosso site oabrs.org.br e em todas as nossas redes sociais por meio do usuário arroba OAB RS. A gente volta na próxima sexta-feira. Tchau! Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus